Olá, vamos conhecer o curso de telecomunicações da Leal de Carielli? Vamos lá? O que aborda o curso de telecomunicações da Leal de Informática? Onde e com o que trabalha o profissional de telecomunicações? E a pergunta talvez mais importante, a área é boa? A área é promissora? Vamos juntos! Telecomunicações ou telecom é um segmento em que as pessoas do mundo todo não podem mais viver sem, que visa suprir a necessidade das pessoas de se comunicar à distância. Caiu a vista? Desculpa o trocadilho, mas foi inevitável. O profissional capaz de suprir a necessidade de se comunicar à distância e tudo? Ou você quer voltar para essa época aí? O que você vai aprender no curso de telecomunicações da Leal? Noções de eletricidade básica, noções de eletrônica, afinal tudo hoje são equipamentos eletroeletrônicos, ok? Isso é muito importante. Vai aprender também eletrônica digital, eletrônica aplicada. Você vai aprender também no curso de telecomunicações, suporte e manutenção de computadores pessoais. É isso mesmo, de computadores pessoais. Você vai ser capaz de diagnosticar defeitos nos computadores. Você também vai aprender a projetar, dimensionar, rede de computadores, dos mais diversos tipos de rede. Desde as redes cabeadas, como também das redes sem fio, bluetooth, telefonia celular, 3G, 4G. Você vai aprender também sobre os radiadores de ondas eletromagnéticas, as populares antenas, quais tipos de antenas comprar, dimensionar, a diferença técnica, como instalar. Bem legal. Tudo isso que é muito importante nessa promissora área de TIC. Você me entendeu? Eu falei TIC e não TI, tecnologia da informação e da comunicação. Lembra? Todo mundo se comunicando, mundo globalizado. Você vai aprender sobre telefonia básica, pois as redes de computadores e a telecomunicação, elas estão baseadas na telefonia. Ela é a mãe de todas as telecomunicações. Você vai aprender também sobre comunicação de dados. Como os dados trafegam entre as diversas redes e equipamentos. Redes Wi-Fi, redes wireless, redes de telefonia celular, 3G, 4G. Tudo isso também você vai aprender neste curso. Além de aprender, claro, a projetar e solucionar defeitos em diversos sistemas de telecomunicações. Ufa! Sentiu? Você não vai ficar de fora desse mercado cada vez mais promissor e sempre crescente, não é? Aqui o curso só termina quando você aprende.